MÚSICA 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 Bom dia famílias?' Boa tarde ou noite né. Tudo beleza? E com... vo 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 vocês hoje hoje estou na garupa do nosso irmão irmão Wagner e ó tamo tamo indo ali em Pereira Barreto né Bora lá com conhecer né e 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 praia pôr no sol e 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 rapaz ainda mais num lugar desse que é fresco e 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 é família para tá vindo aqui ó fazer aquele churrasquinho com a família com os amigos e ó fazer aquele aquele esportinho também bateu uma bola curti ó não tem igual ó aqui é top em aqui é de boa e esse é lindo rapaz é um pulo em aquela ponte ali é de o o o o o o o Olha a cor da água É cristalina Olha aí Rapaz, que vista top Cê tá joijo É família Vocês sabem para que servem essas boias amarelas aí? Se vocês souberem, deixem nos comentários, beleza? Bora Bênue isso, bague É, bague esse brilhante Aham E ó Não vai se não, vai ter que pegar a minha cabeça de carro Né Olha lá, valeu, vou ligar pro mesmo Vamos lá Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia E aí E aí Né Ó E aí, ó Tá, eu achei, né É, tem tudo mexido, ó E aí E aí E aí E aí E aí, ó Bora pra casa, né Partiu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.